Música Uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse acampamento Revolução Jesus E o tema dessa minha pregação é a radicalidade de ser um jovem cristão Em uma palavra, radicalidade de ser cristão chama-se santidade Exatamente isso que foi a intuição inicial de Monsenhor Jonas Habib Quando ele fundou a Canção Nova A Canção Nova ela existe Porque no Conselho Vaticano II Na Constituição Lumen Gentium Capítulo 5 A igreja disse uma palavra definitiva, uma palavra final A respeito de uma polêmica que havia As pessoas se perguntavam Mas quem é que pode ser santo? E havia um grupinho de teólogos dentro da igreja Que dizia que a santidade era somente para uma pequena classe de eleitos De pessoas especiais Mas a santidade não era para todos A santidade era só para uma elite O Conselho Vaticano II No capítulo 5 da Lumen Gentium disse Não, nada disso A santidade não é somente para uma elite A santidade é para todos É uma vocação universal E então E então Crendo nessa realidade De que a santidade é para todos Ou santos ou nada O Monsenhor Jonas Habib convidou um grupo de jovens Para se entregarem totalmente a Jesus Com radicalidade Para se entregar De verdade E para a gente entender isso Seria necessário a gente Em primeiríssimo lugar Entender a diferença Entre ser santo E ser um cristão Normal Onde é que está a diferença? Qual é a radicalidade? Um dia Jesus estava andando E veio um jovem Correndo esbaforido Querendo falar com ele E disse Senhor O que é que eu devo fazer Para entrar no reino dos céus? O que é que ele estava perguntando Para Jesus? É o que eu devo fazer Para ser salvo Entrar no reino dos céus É ser salvo Vamos repetir essa palavra Salvo Todos Salvo Então O que eu devo fazer Para entrar no reino dos céus? Ele está perguntando O que eu devo fazer Para ser salvo Jesus disse Siga os mandamentos Não matar Não cometer adultério Não roubar Não levantar falso testemunho E o jovem disse Mas eu já faço isso E o evangelho de São Marcos Então recorda Que Jesus olhou para ele Com amor Porque viu Que ele de fato Cumpria Aqueles mandamentos E aí então Jesus quis Radicalizar Jesus radicalizou Dizendo Então Te falta uma coisa Para ser Perfeito Para ser perfeito Quer dizer Para ser Santo Repete essa palavra Santo Isso aí Uma coisa é ser Salvo Outra coisa é ser Santo Uma coisa é ser Salvo Outra coisa é ser Santo Qual é a diferença? É que ser Santo É você Realmente Decidir Que vai se Entregar a Deus Não somente Fazendo O que você É obrigado a fazer Nos mandamentos Você vai Amar Deus Generosamente Você vai fazer Muito mais Do que você É obrigado a fazer Pelos mandamentos Você vai fazer Generosamente Com o coração Aberto Você vai se Entregar a Deus E você vai fazer Mais do que você É obrigado Por quê? Porque o amor Não tem medida O amor Não tem medida O amor Ele é sem medidas Ou seja Radicalizar Quer dizer o seguinte Amar E amar E amar E amar Generosamente E amar cada vez mais Eu estou explicando isso Porque a maior parte das pessoas Quando a gente fala De santidade As pessoas acham Que ser santo É seguir os mandamentos Mas isso não é ser santo Isso é ser salvo Ser santo É mais do que os mandamentos É muito mais É você Realmente Amar Deus Com radicalidade Porque se a gente Ficar com essa mentalidade Tacanha De só fazer um mandamento Nós não vamos ser santos nunca Aquele que é santo Ele toma A vida espiritual A vida de Deus A vida Do Espírito Ele toma de assalto Ele quer Tomar de assalto Porque o reino dos céus É dos violentos E sofre violência Até hoje Violento aqui Não quer dizer violência física Você não vai matar ninguém Não é isso Você vai fazer violência Com você mesmo Porque você quer amar E porque você quer amar Você precisa Declarar guerra Você precisa Dizer Para o homem velho Para a mulher velha Que está dentro de você Eu te mato Desgraçado Você precisa dizer isso Você precisa dizer Para o homem Velho Para a mulher velha Seus dias Estão contados Porque eu quero Ser santo Eu não quero somente Ser salvo Para você entender melhor Isso daqui Neste ano Maravilhoso Que Deus nos deu Tanto aqui no Brasil Como em Portugal Tantas pessoas Nos acompanham Em Portugal Tanto o Brasil Como Portugal Vivem um ano Mariano Especialíssimo O ano de 2017 É um ano Especialíssimo Para Brasil E para Portugal E eu ousaria dizer Por consequência Para o mundo Porque é um ano Mariano É o ano Da Virgem Maria Aqui no Brasil Nós celebramos Trezentos anos Do achamento Do encontro milagroso Da imagem De Nossa Senhora Aparecida E em Portugal Cem anos Da aparição De Nossa Senhora De Fátima Aqui no Brasil A imagem De Nossa Senhora Aparecida É uma imagem De Nossa Senhora Da Conceição A Imaculada Imaculada Embora o título De Aparecida Seja de Nossa Senhora Aparecida O título completo É Nossa Senhora Da Conceição Da Imaculada Conceição Aparecida Porque é uma imagem Da Imaculada Conceição Em Fátima Embora o título Oficial De Nossa Senhora Em Fátima Ou seja Nossa Senhora Do Rosário De Fátima Nossa Senhora Em Fátima Mostrou o seu Coração Imaculado E disse E disse a Lúcia Que queria propagar No mundo No mundo A devoção A devoção Ao seu Imaculado Coração Então A Imaculada No Brasil E o coração Imaculado Em Fátima Isso une Isto integra As duas realidades A Imaculada E o que quer dizer A Imaculada? Quero dizer isso Para vocês Bem claramente Para você entender A grandeza Desse ano Mariano E aí a gente fazer A ligação Disso tudo Com a santidade Que você jovem Precisa viver Gente O que é que tem De maravilhoso Na Imaculada Conceição É que Jesus Jesus é nosso Deus Que se fez homem Agora Deus não quis Ao enviar o seu Filho Jesus Ao mundo Ele não quis Que Jesus fosse Recebido Logo De início Com maus tratos Com indiferença Com falta de amor Porque é isso Que nós faríamos Com Jesus Na cruz Na cruz Nós iremos Retribuir O amor de Deus Com a ingratidão Com a indiferença Com bofetões Com cusparadas Com chicotes Com pregos Com coroa de espinhos Mas Deus Paz Não quis Que Jesus Fosse acolhido Nesse mundo Dessa forma Deus Preparou Um lugar Para Jesus Vir a esse mundo E já no Antigo Testamento Nós vemos Aquelas páginas E páginas E páginas E páginas Do Antigo Testamento Que falam Da preparação Do templo Vocês sabem Que o Antigo Testamento É uma profecia Que precisava Ser realizada Em Cristo Todas as páginas Do Antigo Testamento Tudo que você lê No Antigo Testamento Você tem que procurar Em que é Que esta Revelação Que está ali Está falando Do Cristo Que virá Pois bem Quando Deus Por páginas E páginas No livro do Êxodo No livro do Levítico Não é Tem aquelas Aquelas prescrições A respeito do templo Porque a coluna Tem que ser de um jeito Tem que ser de outro jeito Porque tem que fazer Um santuário assim Assado Porque a Arca da Aliança Tem que ser preparada Com tais materiais E tem que ser ouro Tem que ser cedro Tem que ser prata Tem que ser isso Tem que ser aquilo Páginas E páginas E páginas E páginas Preparando O templo Preparando A Arca da Aliança Quando foi que Esta profecia Se realizou Se realizou Em Maria Maria É o templo De ouro É a Arca da Aliança Maria É a realização Da profecia Do templo De Deus Preparado Com esmeiro Para que Quando o filho Viesse Nesse mundo E viesse Morar Nesse mundo Encontrasse Um lugar Santo Encontrasse Um lugar Puro Encontrasse Amor E aqui que está A maravilha Do Imaculado Coração De Maria Deus Vejam só Deus Derramou No Imaculado Coração De Maria Desde o momento Do seu nascimento Da sua concepção Deus derramou Mais graça Mais graça Em Maria Do que em Todos os santos E todos os anjos Juntos Deixa eu dizer isso Para você A quantidade De graça Espera 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 Você não sabe O que é graça Vamos explicar O que é graça Aqui no caso Que nós estamos falando A graça É uma capacidade Sobrenatural Que Deus dá De amar Deus Você não é capaz De amar Deus Eu não sou capaz De amar Deus Abandonados A nós mesmos Nós só Iremos Responder a Deus Com ingratidão Com indiferença E com esquecimento Se não for a graça De Deus Que nos auxilia Que nos ampara Que nos ajuda Pois bem Os anjos Eles têm graça De Deus E por isso Eles conseguem Amar Deus E louvá-lo E se entregar A Deus Lá no céu E dar louvor A Deus Que beleza Os santos Eles tiveram A graça De Deus Aqui na terra E por isso Com a graça De Deus Aqui na terra Eles puderam Amar a Deus E se entregar E aquele combustível Maravilhoso Que é a graça De Deus Foi ardendo No coração deles Naquela capacidade Extraordinária De amar Dos santos E hoje eles estão No céu Na glória de Deus Pois bem Pegue A quantidade De graça Que Deus derramou No coração Dos anjos Que Deus derramou No coração Dos santos E coloque Num lado Da balança E pegue A quantidade De graça Que Deus derramou No coração De Maria E coloque No outro lado Da balança A graça De todos Os anjos De todos Os santos É poeira Diante Da graça Extraordinária De Maria Ela tinha Uma capacidade Incomparável De amar Deus Desde o início Desde o início Já nasceu Imaculada Conceição Então é por isso Que o anjo Gabriel Quando ele Encontra Maria Ele faz Uma coisa Que nunca Um anjo Jamais fez Em toda Sagrada Escritura Pode procurar Na Bíblia Em todas As páginas Da Bíblia Você nunca Vai encontrar Um anjo Elogiando Um ser humano Quando o anjo Gabriel Foi enviado Aquela virgem Na cidade De Nazaré O anjo Então se espantou Com o que ele Viu Ele viu No coração De Maria Mais Amor Por Deus Mais graça Mais amor Por Deus Do que Todo o amor Que ele tinha visto Lá no céu No coração De todos os anjos E então Ele elogiou Maria Coisa que nenhum Anjo faz Os anjos Não elogiam Os seres humanos Todas as vezes Que um anjo Aparece para um ser humano Ele diz Não temas Não tenhas medo É só isso que ele diz Mas o anjo Gabriel Olhou para Maria E disse Ave Cheia de graça Haire Que haritomene Que haritomene Quer dizer A transbordante De graça Não tem mais possibilidade De Deus De Deus derramar Graça Numa criatura Tudo que Deus Podia dar Tudo que Deus Podia derramar De graças Num coração Ele derramou No coração de Maria Como diz São Luís São Luís De Monfort Deus Juntou Todas as águas E fez o oceano Deus juntou Todas as graças E fez Maria E aí você vai dizer Mas padre Que exagero Por que falar Tanto de Maria Meu irmão Nós falamos Tanto de Maria Porque nós Amamos Jesus Por que Eu quero Amar Jesus Mas eu olho Para dentro Do meu coração E vejo Espinhos Vejo Pedreira Vejo Indiferença Vejo Egoísmo E vejo Que eu não consigo Dar a Jesus O amor Que Jesus Merece Mas não te vem Vontade De dançar De alegria Não te vem Vontade De exultar De alegria Não te vem Vontade De levantar Os braços Em louvor A Deus No céu Por saber Que Maria Ama Jesus Como Ele Merece Ser amado Ele é amado Como Ele Merece No coração De Maria Essa é a alegria De louvar Maria Por quê? Porque finalmente Ele encontrou No coração Da Virgem O amor Que Ele merecia E que nenhum De nós Seria capaz De dar Nós amamos Maria Porque amamos Muitíssimo Mais Jesus Nós amamos Maria Porque nos vem Exultação De alegria De saber Que Ele foi Amado Que Ele foi Recebido Neste mundo Num coração Que o amou E o amou Radicalmente Esta É a Mãe Santíssima A Virgem Maria Que alegria Que alegria Por isso Quando nós Olhamos Para a pequena Imagem De Nossa Senhora Aparecida Imaculada Nós Olhamos Para ela E dizemos Oh Minha Mãe Vós Amaste Jesus Como eu Jamais Serei capaz De amar Muito Obrigado Mãe Porque Dais a Ele O amor Que eu Jamais Conseguirei Dar É gratidão Quando nós Olhamos Para a imagem Do Imaculado Coração De Maria Revelada Em Fátima A Virgem Com aquele Coração No Seu Peito Aquele Coração Imaculado Nós Olhamos Para aquele Coração E dizemos Oh Mãe Mãe Santíssima Que graça De Deus Que felicidade Saber Que o vosso Filho Jesus É amado Enquanto Nós Indiferentes Filhos Ingratos E esquecidos Não O Amamos E é Aí que Vem A vocação Para a Santidade A vocação Para a Santidade Vem Desta Vontade De dar A Jesus Todo o Amor Que Ele Merece Receber A Santidade Não é Moralismo A radicalidade De ser Jovem Cristão Ou seja De ser Santo Não é Um Moralismo Esmagador Não é Que eu Quero Colocar Um Peso Nos Seus Ombros E dizer Assim Te Agora Agora Você Vai Ter Que Ser Santo Por Conta Sua Você Vai Ter Que Amar A Deus De Todo Coração Com Toda Sua Alma Com Toda Sua Força Com Todo Seu Entendimento Te Vira Se O Evangelho fosse Isso O Evangelho Não seria Uma Boa Notícia Seria Uma Má Notícia Sim O Evangelho Seria Uma Má Notícia Porque Estaria Colocando Em Nossos Ombros Um Peso Esmagador Um Compromisso De Amar Deus Quando Eu Olho Para Dentro De Mim E Vejo Que Eu Não sou Capaz Então Qual É o Evangelho O Evangelho É o Seguinte Vou Dar A Você A Boa Notícia É Verdade Você É Radicalmente Incapaz De Amar Deus No Mais Profundo Do Seu Ser Você Não Tem Esta Capacidade Mas Deus Com A Graça Do Batismo Deus Com A Graça Da Confissão Deus Com A Graça Da Comunhão Deus Transforma Esta Sua Incapacidade Esse Seu Coração Paralítico Incapaz De Amar Deus Recebe Graça Recebe Capacidade De Amar E É Por Isso Que Nós Precisamos Crescer Na Graça Nós Precisamos Crescer De Graça Em Graça Esse É O Caminho Do Radical Cristão Esse É O Caminho Da Radicalidade Do Jovem Cristão Crescer De Graça Em Graça Porque Porque Nós Temos Pouco Tempo Para Amar Jesus Essa Vida É Breve Essa Vida Passa Rápido Deixa Eu Dizer Para Você Esta Vida Passa Muito 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 Rápido E Nós Não Temos Tempo O Tempo Urge Isso É Uma Das Intuições Não É Cristãs Mais Fantásticas Que É Que Sempre Foi Um Carro Chefe Da Pregação De Monsenhor Jonas Abib A Urgência O Tempo Se Abreviou O Tempo Se Abreviou Não Tem Mais Tempo Gente Eu Este Ano Vou Completar 50 Anos De Idade Vou Completar 25 Anos De Sacerdócio Mas Parece Que Foi Ontem Que Eu Com Onze Anos De Idade Ajudei A Minha Primeira Missa Como Coroinha Parece Que Foi Ontem Que Eu Com Oito Anos De Idade Recebi A Minha Primeira Comunhão Parece Que Foi Ontem Isso Parece Papo De Velho Eu Sei Eu Sei Mas Não Espere Ser Velho Para Constatar Que É Isso Mesmo Passa Muito Rápido Para Você Que É Jovem Daqui A Dizer Daqui A Dez Anos Para Você É Longe Para Nós Que Já Vivemos Uma Boa Parte Da Nossa Vida Que Já Passamos Da Metade Da Vida Dez Anos E A Gente Olha E Diz Assim Nossa Já São Dez Anos Eu Olho Para Trás E Vejo 25 Anos De Sacerdócio E Foi Ontem Foi Ontem Para mim Psicologicamente Falando Eu Não Me Sinto Um Padre Com 25 Anos De Sacerdócio Quando Eu Era Um Padre Jovem Eu Olhava Um Padre Com 25 Anos Sacerdócio E Dizia Nossa Que Homem Experiente Que Homem Santo Agora Estou Com 25 Anos De Padre Olho Para Mim É Isso Aqui O Tempo Urge O Tempo Passa Nós Temos Pouco Tempo Para Amar Jesus Nós Temos Pouco Tempo Para Corresponder Ao Amor Dele Cada Momento Cada Momento Aproveite O Tempo Não Deixe Passar Um Momento Sem Amar Sem Pedir Mais Graça Sem Pedir A Graça De Deus Para Amá-lo E Amá-lo Mais E Amar Cada Vez Mais Este É O Radicalismo Cristão E E É Este O Caminho Da Sant O Caminho Da Sant É O Caminho Da Graça Nós Não Somos Capazes De Amar Deus Mas Deus Nos Dá A Graça Deus Olha A Nossa Miséria Deus Olha A Nossa Indigência E Então Ele Se Inclina De lado Alto Dos Céus E Vem Trazer A Nós A Graça Nós Lemos No Prólogo De São João No Prólogo De São João Está Escrito Que A Palavra O Verbo Jesus Deus Que Se Fez Homem Segundo A Pessoa Da Santíssima Trindade Ele É É A Luz Que Ilumina Todo Homem E Nele Está A Graça E A Verdade E Nós Dele Recebemos Graça Sobre Graça Então Vamos Entender Como É Que A Graça Vem De Jesus E Que Maria Tem A Ver Com Isso Para Que A 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 Ela Veio Através De Jesus Como É Que Esta Graça Veio A Esse Mundo O Próprio Evangelho De São João Lá Alguns Versículos Depois Do Prólogo Jesus Tem Uma Comparação Fantástica Quando Ele Fala Com Natanael Ele Diz Assim Natanael Você Ficou Admirado Que Eu Te Vi De Baixo Da Figueira Você Vai Ver Coisas Maiores O Que Você Vai Dizer Quando Você Vir Os Anjos Subindo E Descendo Sobre O Filho Do Homem Isso Daí É Um Sonho Da Escada De Jacó Jacó Também Conhecido Como Israel Ele Teve Um Sonho Em Betel E Viu Uma Escada Que Unia O céu E A Terra E Os Anjos Subindo e Descendo Sobre Essa Escada E Por Isso Ele Chamou Aquele lugar De Betel Casa De Deus Pois Bem Jesus Está Revelando Que Ele É A Escada Os Anjos Sobem E Descem As Graças De Deus Sobem E Descem Trazidas Pelos Anjos Os Anjos Sobem A Escadaria Com As Nossas Orações Descem A Escadaria Com Jesus O Único Mediador Entre Deus E O Homem Só que Acontece O Seguinte Quando Deus Começou A Construir Essa Escada Entre O Céu E A Terra Que A Encarnação Do Verbo A Encarnação Do Filho Quando A Escada Saiu De Lá Do Céu E Começou A Descer Quando A Escada Estava Para Entrar Neste Mundo Deus Bateu Numa Porta E Pediu Licença Para Entrar Por Essa Porta O Nome Da Porta É Maria Deus Poderia Ter Vindo A Esse Mundo Sem Pedir Licença Mas Ele Não Quis Deus Veio A Esse Mundo E Pediu Licença Para Entrar Porque Deus Não Entra Na Sua Vida Se Você Não Der Licença A Ele Assim Como A Salvação Não Entrou Nesse Mundo Sem Que Maria Dissesse O Seu Sim Meus Queridos Aqui Está A Maravilha Porque É Que Nós Dizemos Que Todas As Graças Vêm De Jesus E Ao Mesmo Tempo Sem Que Haja Nenhuma Contradição Dizemos Que Maria É A Medianeira De Todas As Graças Por Que A Gente Diz Isso Não Parece Contraditório Os Nossos Irmãos Evangélicos Protestantes Pegam No Nosso Pé Dizendo Assim Só Existe Um Mediador Entre Deus E Uma Uma Ponte Ela Precisa Ter Uma Cabeceira Firme De Um Lado E A Cabeceira Firme Do Outro Lado Somente Jesus É Deus Como Deus É Cabeceira Firme Lá Deus E Somente Jesus É Homem Como Nós Somos Cabeceira Firme Aqui Desse Lado Também Como Ele É Verdadeiro Deus E Verdadeiro Homem Está Feita A Ponte Ele É A Ponte Ele É A Ligação Entre Deus E O Homem Ele É A Escada Mas Acontece Que Deus Gosta De Fazer As Coisas Pedindo A Nossa Colaboração A Colaboração Das Suas Criaturas Então Todas As Graças Que Nós Recebemos Vem De Jesus Que É A Escada Passam Por Maria Que É A Porta E São Trazidas Pelos Anjos Que Sobem E Descem Pela Escada Estas Três Realidades Estão Sempre Juntas Em Tudo Você Pode Nem Se Lembrar De Nossa Senhora Você Pode Nem Se Lembrar De Dos Anjos E Que Seria Terrível Você Pode Nem Se Lembrar De Jesus Mas Se Você Recebeu Uma Graça A Graça Veio Por Nosso Senhor Jesus Cristo É Através Dele A Escada Entrou Neste Mundo Pela Porta Que é Maria E Foi Trazida Pelos Anjos Essas Essas Três Realidades Estão Sempre Lá Jesus Maria E Os Anjos Sempre Absolutamente Sempre Todas As Graças Até Mesmo As Graças Dos Sacramentos Até Mesmo Quando Você Vai Se Confessar A Graça Que Você Recebe Na Confissão Vem Através De Jesus Que Com A Sua Mão Chagada De Ressucitado Absolve Você E Lava Os Seus Pecados No Seu Sangue Mas A Virgem Maria E Os Anjos Tem Um Papel Na Graça Do Sacramento Também Eles Estão Lá Sempre Sempre Estou Dizendo Isso Para Você Entender Como Nós Católicos Nós Não Precisamos Excluir A Ação Das Criaturas É Deus Quem Tudo Faz Mas Ele Faz Através Da Ação Das Criaturas E Por que Eu Estou Dizendo Isso Porque Ele Também Não Vai Fazer Na Sua Vida Sem A Sua Colaboração Sem Que Você Abra A Porta Do Seu Coração Então Vamos Ser Bem Concretos Porque Eu Gosto Que As Pregações Sejam Concretas Primeiro Você Precisa Manter Acesa A chama Do Seu Batismo Quando Você É Batizado Você Recebe Uma Velinha Na Mão Não É Isso Essa Vela É A chama É A luz De Cristo Que Ilumina Você Interiormente A partir Do Seu Batismo Você Precisa Manter Essa Luz Acesa E Isso Como É Que Você Faz Você Faz Se Mantendo Em Estado De Graça Você Precisa Evitar O Pecado Você Precisa Fugir Do Pecado Grave Você Precisa Estar Sempre Em Sintonia Com Graça É Impressionante Eu Não sei se Você Nota Isso Mas Eu Noto É Impressionante Como A Reação Das Pessoas Que Estão Em Estado De Graça A Deus É Diferente A Reação A Deus Existe Uma Docilidade Maior Já A Pessoa Que Está Em Pecado A Docilidade Dela É Para Com As Tentações E O Demônio Quantas Vezes Você Em Família Não Vê Isso Na Sua Família E O Que O Diabo Quer O Diabo Quer Tirar Você Do Estado De Graça Ele Quer Fazer Com Que Você Saia Da Amizade Com Deus Não Deixe Isso Acontecer É A Graça Mas Só Estar Em Estado De Graça Não É Suficiente Você Precisa Para Ser Santo Você Precisa Crescer Graça Sobre Graça Graça Sobre Graça E Como É Que se Faz Isso Se Se Faz Através Do Atto Da Fé Eu Quero Insistir Nisso Porque É Através Da Fé Que Vem Para Nós A Santidade Deixa Eu Explicar O Que É Fé Fé Em Que Você Precisa Entender O Seguinte Se Você Está Em Estado De Graça Deus Está Morando No Seu Coração Como Amigo Ele É Seu Amigo Se Você Não Está Em Estado De Graça De Alguma Forma Existe Dentro De Você Uma Inimizade E Um Ódio Contra Deus Quando Nossa Senhora Em Fátima Quis Que Aquelas Crianças Fossem Santas Sabe O que Ela Mostrou Para As Crianças Primeiro Ela Abriu Os Braços E Saiu Dela Uma Luz Maravilhosa É A Graça Uma Vez Que As Crianças Estavam Com Toda Aquela Graça De Deus No Coração Que Nossa Senhora Fez Mostrou Para Aquelas Crianças O Inferno Por Que Deixa eu Explicar Para Você O Que É O Inferno E Com Isso Eu Amarro As Coisas Para Que Seja Bem Concreto Bem Prático O Seu Caminho Para Santidade Veja Só Em Você Na Sua Alma Existe Uma Sede Infinita De Deus Você Não Enxerga Isso Não Do Jeito Que Poderia Enxergar Por Que Você Ainda Está Nesse Mundo Você Ainda Está Unido Ao Seu Corpo E Você Não Enxerga A sua Alma Como Ela É Isso Você Só Vai Enxergar No céu Nem Mesmo Os Grandes santos Enxergam A Profundidade O Abismo Que É a Alma Humana Eles Conseguem Enxergar Alguma Coisa É Por Isso Que Os santos Têm Sede De Deus É Por Isso Que Os santos Querem Morrer Para Estar Com Cristo Querem Ir Para O Céu Querem Estar Com Cristo Porque Eles Têm Sede De Deus Então Veja Só Na Sua Alma Existe Uma Sede Que Que Não Pode Ser Saciada Por Nenhuma Água É Uma Sede Terrível É Uma Sede Lancinante É Uma Sede Torturante De Deus Quando Você Peca Você Está Tentando Matar Essa Sede Com A Água Errada Porque Somente Deus É Capaz De Saciar Essa Sede Quando Você Peca Você Está Procurando Deus No Lugar Errado Mas Quando A Pessoa Morre Veja Só Agora Quando Você Morre E O Corpo Se Separa Da Alma Você Vai Ser Capaz De Ver A Sua Alma Com Toda A Profundidade Dela Isso Quer dizer O Seguinte Que Você Vai Ver Na Sua Alma Toda A Sede De Deus Se Você É Santo E Está Pronto Para O Céu Essa Sede De Deus Vai Ser Saciada Imediatamente E Você Será Feliz De Uma Felicidade Que Você Não Seria Capaz De Imaginar Essa Felicidade Do Céu Vai Ser Surpreendente O Céu É Infinitamente Melhor Do Que Você Pode Imaginar Só Que Nós Não Somos Santos E Se Você Então Morre Em Estado De Graça Na Amizade Com Deus Mas Ainda Não É Santo O Que Acontece Seu Corpo Se Separa Da Sua Alma Você Vê A Sede Tremenda Que Você Tem De Deus Mas Você Ainda Não Pode Ver Deus E Você Sofre Com Essa Sede E O nome Dessa Sede E Desse Sofrimento É Purgatório O Que É O Purgatório O Purgatório É Saber Que Eu Estou Salvo Mas Eu Não Sou Santo E Portanto Eu Ainda Não Posso Ir Para Deus Porque Eu Não Amo Deus De Todo Coração De Toda Alma De Todo Entendimento Com Todas As Minhas Forças Então Se Eu Não Amo Deus De Todo Coração Toda Alma Todo Entendimento Toda Força Eu Ainda Não Freio A Sua Alma Se Separou Do Seu Corpo Mas Você Ainda Não Pode Ver Deus E Esse Adiamento Essa Demora Este Retardo De Não Ver Deus É Uma Dor É Um Sofrimento Que Vai Purgando Que Vai Purificando Essa Alma E Prepara Essa Alma Para Ir Para Deus É O Purgatório Mas Aí Eu Falei Que Falar Do Inferno O Que É O Inferno Quando Uma Pessoa Morre Em Pecado Mortal A Alma Desta Pessoa Está Na Inimizade Com Deus Veja Só Assim Como Você Que Amigo De Deus Não Enxerga A Sede Que Você Tem De Deus O Pecador Não Enxerga O Ódio Que Ele Tem De Deus Mas Ele Tem Um Ódio Dentro Dele É Que Nós Não Enxergamos A Profundidade Da Nossa Alma Mas Toda Pessoa Em Pecado Mortal Pode Ser Que Você Agora Esteja Em Pecado Mortal Pois Bem Você Não Está Vendo Isso Mas Existe Dentro De Você Um Profundo Ódio De Deus Deus É Seu Inimigo Não Porque Deus Queira Ser Seu Inimigo Deus Deus Seu Amigo Mas Você Em Pecado Mortal Carrega Dentro De Você Esse Profundo Ódio Contra Deus Quando A sua Alma Se Separa Do Seu Corpo Você Vê A sua Alma E O que Você Vê Na sua Alma Duas Coisas Contraditórias Uma Profunda Sede De Deus E Um Profundo Ódio Por Aquele Que Pode Matar Essa Sede E Isso Chama-se Inferno O Inferno É Quando Você Odeia Profundamente Aquele Que Poderia Ser A Fonte Da Sua Felicidade Nossa Senhora Em Fátima Quis Mostrar As Três Criancinhas Milhões De Pessoas Que Morriam Nessa Situação E As Crianças Foram Tomadas Por Uma Urgência De Salvar Almas Uma Urgência De Fazer Com Que As Almas Não Precipitassem No Inferno Uma Urgência Onde Elas Ofereciam Seus Pequenos Sacrifícios Seus Terços Seus Rosários Seus Jejuns Para Salvar As Almas Para Salvar As Almas A Jacinta Jacinta Foi um Exemplo Heróico Desta Realidade A Graça Que Nossa Senhora Derramou No Coração Da Jacinta Foi Uma Graça Tão Intensa Que Jacinta Desejava E Desejava De Todo Coração Salvar Os Pecadores Quando Ela Ficou Doente Que Contraiu A Doença Com a Qual Ela Iria Morrer Nossa Senhora Apareceu Para Ela De Novo E Disse Assim Jacinta Você Já Está Pronta Para Ir Para O Céu Mas Eu Tenho Uma Proposta Para Lhe Fazer Você Ofereceu Todos Esses Seus Sacrifícios Suas Dores Sua Doença Seus Terços Pela Salvação Dos Pobres Pecadores Mas Eu Quero Propor A Você Que Você Fique Um Pouco Mais E Sofra Um Pouco Mais Para Salvar Mais Pecadores E A Jacinta Como Uma Santa Heroica Uma Criança Santa Disse Eu Aceito Então Nossa Senhora Revelou Para Ela Então É o Seguinte Você Vai Para Lisboa Lá Eles Vão Internar Você Num Hospital Você Vai Ficar Longe Dos Seus Pais Vai Sofrer Porque Está Sozinha Longe Dos Seus Pais Vão Fazer Um Tratamento O Tratamento Vai Ser Inútil Você Não Vai Se Recuperar E Vai Sofrer Muito Mais E Aí Vai Salvar Mais Pecadores Aceita Aceito E Ela Foi As As Irmãs Do Hospital Em Lisboa Disseram Que Nunca Viram Uma Criança Tão Resignada Uma Criança Tão Com Coração Em Paz Diante Do Sofrimento Terrível Pelo Qual Ela Estava Passando Sozinha Longe Dos Seus Pais A Um Certo Ponto Jacinta Então Disse Acho Que Nossa Senhora Já Virá Me Buscar Por Que Porque Eu Sofri Muito E Devem Ter Sido Salvos Muitos Pecadores Meu Irmão Se Nós Amamos Deus Nós Precisamos Estar Dispostos A Amá-lo E Dar De Presente A Ele Quantas Almas Nós Pudermos Levar Para O Céu Nós Precisamos Ser Tomados Por Essa Urgência De Amar Deus E De Levar As Almas Para O Céu Então Eu Disse Para Você Que Eu Ser Prático E Agora Acrescento Mais Uma Parte Da Prática Você Faz De Tudo Para Manter O Estado De Graça Se Mantenha Fora Do Pecado Mortal E E Você Então Agora Vai Ter Que Crescer Na Graça Porque É Somente Crescendo De Graça Em Graça Que Você Vai Ser Um Homem Apostólico Uma Mulher Apostólica Para Levar As Pessoas Para Deus Isso Também Faz Parte Da Intuição Inicial De Monsenhor Jonas Abib Quando Fundou A Canção Nova Salvar As Almas O Projeto Da E Me Almas O Que É Dá-me Almas Quer dizer O Seguinte As Almas Estão Se Precipitando No Fogo Do Inferno E Existe Uma Urgência Para Que Existe Isso Aqui Para Que O Monsenhor Jonas Abib Idealizou Tudo Isso Aqui Se Almas Porque Porque São Numerosas São A Multidão As Almas Que Se Perdem No Fogo Eterno Meus Queridos Nossa Senhora É uma Mãe Bondosa E Porque É uma Mãe Bondosa Ela Mostrou O Inferno Para Aquelas Crianças E Ela Quer Mostrar Novamente Para Nós A Imagem De Nossa Senhora Aparecida Foi Pescada Primeiro O Corpo E Depois A Cabeça Isso É Uma Palavra De Deus Para O Brasil Nossa Senhora Pescou Primeiro O Coração Do Brasileiro Como Que Ela Pescou O Coração Do Brasileiro O Evangelho Das Bodas De Caná Que É O Evangelho Que Se Proclama No Dia De Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Intercede Pelo Povo Brasileiro E Com Isso Pesca O Povo Brasileiro Ela Diz Para Seu Filho Jesus Eles Não Têm Mais Vinho Ela Intercede E O Povo Brasileiro Acorre Até Aparecida Vai Até Nossa Senhora E Pede As Graças Quem Quem Não Tem Uma Graça Que Tenha Recebido De Nossa Senhora Quem Não Tem Uma Lista De Graças E Graças E Graças Que Recebeu Da Intercessão Dela E Assim Nós Somos Pescados No Coração O Corpo Só Que Falta Para O Povo Brasileiro Ser Pescada A Cabeça Que A Segunda Parte Do Evangelho Das Bodas De Caná Fazei Tudo O Que Ele Vos Disser Você Tem Que Ouvir Jesus Com A Cabeça Tem Que Entender A Pregação Da Fé Tem Que Mudar A Mentalidade Você Tem Que Ouvir Fazer Mudar Sua Cabeça Não É Só O Coração Não É Só Emoção Você Tem Que Mudar A Sua Mentalidade Quando A Imagem Nossa Senhora Aparecida Foi Pescada Primeiro O Corpo Coração E Depois A Cabeça Deus Estava Dizendo Para O Povo Brasileiro Que Ele Tem Uma Tendência De Desconectar Cabeça E Corpo E Que Ele Quer Unir Milagrosa Na Sua Graça A Cabeça E O Corpo Do Povo Brasileiro Para Que Nós Não Sejamos Somente Afetivamente Católicos Mas Que Tenhamos Uma Mentalidade Uma Forma De Pensar E Tenhamos Uma Cultura Verdadeiramente Católica Que Nós Façamos Aquilo Que Nosso Senhor Quer De Nós Esta É A Vocação Do Povo Brasileiro Então Primeiro passo Repito Estou insistindo Mas é que você tem que entender isso Se não tiver a chama acesa não adianta Estado de graça Se você não está em estado de graça Vá se confessar vagabundo E aí você vai Crescer de graça em graça Comungar Mas comungar com fé Comungar com fé Quer dizer o seguinte É Jesus Quem está tocando O seu estômago Fisicamente E dele brota a graça A graça de amar A capacidade de amar Você receba Jesus Na comunhão E diga Jesus Você está me amando Mas eu não te amo Jesus Porque eu não sou capaz Me dá a graça de te amar Eu quero te amar Jesus Aumenta Comungue com fé E quando você comungar com fé Você precisa agora Cada vez mais Ir crescendo de graça em graça E levar as pessoas Para essa amizade com Deus Levar essas pessoas Para amizade com Deus Por quê? Porque essa é a vontade De Deus É isso que Nossa Senhora Quer Ou seja Assim como Nossa Senhora É um coração imaculado Que ama Deus radicalmente Você precisa ser um coração Que ama Deus radicalmente E para você amar Deus radicalmente Você precisa também Levar os irmãos A amar Deus radicalmente Você precisa ser um apóstolo Você precisa ser um evangelizador Você precisa fazer Não é cristão Quem não evangeliza Se você é cristão Sozinho Não há bolha Você não é cristão Você precisa Contagiar Nós precisamos sair daqui Esses jovens Revolução Jesus Nós precisamos sair daqui Para evangelizar Para evangelizar Para levar as pessoas Para o conhecimento Da graça Da graça de Deus Seja criativo Faça as coisas A canção nova Tem um arsenal Um arsenal De meios E de métodos Para você evangelizar Se você não sabe pregar Mas você sabe Comprar uma palestra E dar uma palestra De presente Você não sabe pregar Mas você sabe Convidar a pessoa Olha Vamos rezar o terço Está passando o terço Na rádio Canção Nova Está o terço Lá na televisão Olha Vamos Não tem missa Na nossa cidade hoje Mas vamos nos reunir Para assistir a missa juntos Tantas possibilidades você tem Através da internet Através do aplicativo Canção Nova Você pode evangelizar Você tem que fazer isso Porque somente se você Levar os outros Para a graça de Deus É que você vai estar Crescendo de graça em graça De graça em graça De graça em graça E aí você vai chegar A santidade Com a graça de Deus Nós precisamos amar Jesus E amar cada vez mais Que alegria Saber que a Virgem Maria Amou Jesus Como ele merece ser amado Mas que desafio Saber Que nós precisamos amar Jesus Como ele merece ser amado E ser santos Verdadeiramente santos Tem uma urgência O tempo urge É pouco tempo Nós precisamos ser santos 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 Por quê? Porque verdadeiramente Deus é santo E quer o nosso amor Que Deus Nos abençoe E a Virgem Maria Esteja ao nosso lado Nesse caminho da santidade Nesse caminho do céu No céu Nós iremos ver O que foi esse acampamento No céu Nós vamos ver As graças Que Deus fez brotar No coração De cada um de vocês Que Deus nos abençoe Cançãonovaplay.com Assine já